Hoje assinala-se o Dia Mundial de Combate ao Bullying em Braga. Acaba justamente de ser criada a Associação Anti-Bullying. É uma das primeiras iniciativas do género no país e nasce pela mão de um professor que depois de confrontado com o caso, dedicou a sua tese de doutoramento ao estudo do fenómeno que levou agora à criação da Associação. Isabel Pacheco. Reduzir os comportamentos de bullying através da prevenção e da sensibilização dos alunos, dos pais e dos professores. Este é o objetivo da Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens, acabada de ser criada em Braga por Paulo Costa, professor e investigador da Universidade do Minho. Quando fazemos a intervenção, faz-se com a turma toda, porque o problema muitas vezes não é o agressor e a vítima, é os outros todos. Os outros todos podem fazer a diferença. Se os outros todos impedirem o agressor de fazer algo, ou de proteger a vítima, ou denunciar a situação, se calhar estas coisas não têm continuidade. A prevenção faz-se, explica o investigador, com a sensibilização através de atividades ludicodesportivas, mas também com o teatro e debates. Ações que vão passar pelas escolas de Braga e que deviam, defende o também professor, fazer parte da formação dos docentes e do plano extracurricular dos alunos. As pessoas não têm formação, não conseguem diagnosticar. O alerta do investigador, que dedicou a sua tese de doutoramento ao estudo do fenómeno, concluindo que um terço dos jovens do terceiro ciclo da escolaridade são vítimas de bullying, em que 75% dos casos nunca chegam a ser denunciados. Isabel Pacheco, em Braga. Oscar Pistorias deixa à prisão após um ano de pena efetiva,